Olá, meus cumprimentos a todos e todas. Meu nome é Michele de Souza Cis e eu sou autora da pesquisa por hora intitulada Violações aos Princípios do Trabalho Decente e Direitos dos Trabalhadores no Estado de Mato Grosso em 2020, sob orientação da professora doutora Dolores Pereira Ribeiro Coutinho. Sendo que ambas somos vinculadas à Universidade Católica Dom Bosco e ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, sendo eu a acadêmica bolsista do programa Santander Graduação. Bom, a presente temática da pesquisa já vem sendo estudada há alguns anos, vinculada ao Grupo de Pesquisa de Desenvolvimento Territorial Sustentável e coordenada pela professora Dolores. E neste ano de 2020, além das costumeiras violações aos Princípios do Trabalho Decente, nós ainda temos uma situação especial, porque por conta da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, houve precarização dos postos de trabalho, aumento do desemprego, então a pandemia teve impacto direto nas relações trabalhistas, sendo de suma importância o estudo realizado neste ano. Os objetivos da pesquisa são categorizar e analisar as violações aos Princípios do Trabalho Decente e Direitos dos Trabalhadores no Estado de Mato Grosso por meio da atuação do Ministério Público do Trabalho, MPT, e por meio do instrumento legal denominado Termo de Ajustamento de Conduta, TAC. Sendo que especificamente, nós buscamos quantificar percentualmente as violações aos Princípios do Trabalho Decente praticadas pelas empresas naquele Estado, desagregadas por município, na área de abrangência do MPT no ano de 2020, e analisar qualitativamente os tipos de violações aos Princípios do Trabalho Decente e Direitos dos Trabalhadores praticados pelos entes infratores no Estado de Mato Grosso, na perspectiva dos Objetivos Estratégicos da Organização Internacional do Trabalho, OIT, no que concerne ao trabalho decente. A metodologia da pesquisa é quantitativa e qualitativa, e utiliza-se do método indutivo, fazendo análise individual de cada termo, cada instrumento legal, Termo de Ajustamento de Conduta, celebrado neste ano de 2020, e existentes no portal do Ministério Público do Trabalho do Estado de Mato Grosso, retirando dados desses termos para serem entabuados, estudados, desculpe, estaticamente, segundo a amostragem estratificada por setores da economia, conforme estabelecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, IBGE. Só a pesquisa ainda se encontra em andamento, os resultados ainda são precários, mas a investigação, seus resultados poderão contribuir para a criação de políticas públicas, voltadas para a conscientização e valorização do que se tem como trabalho decente, bem como oportunizar o ideal de inovação voltado para o efetivo cumprimento dos princípios e garantias fundamentais, elencados na nossa Constituição Federal de 1988, assim como outras normas nacionais e internacionais que tutelam a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. Sendo que esses preceitos visam garantir uma sociedade justa, solidária e igualitária. As conclusões parciais se referem unicamente no tocante à conceituação do termo trabalho decente. Sendo que, conforme a bibliografia estudada, seria aquele convenientemente remunerado, levando-se em conta o nível de desenvolvimento do país, que ele se faz em condições de salubridade também aceitáveis e dá lugar a relações humanas que respeitam a dignidade do trabalhador. Esse conceito é do teórico franco-polonês, Ignace Sets. Então é isso. Muito obrigada.